Mas eu tenho um apelo que você já sabe qual é, eu renovo, a coisa tá pra todo mundo, as pessoas vão não com medo de investir, as pessoas estão com medo de comprar pra si mesmas, estão com medo de adquirir, estão com medo de fazer qualquer gasto, tem gente ficando paranoica com a situação e obviamente que a primeira despesa que se tira é aquela da alegria, da gratidão, ou seja, a Vem VTV nesse caso na sua vida é a primeira coisa que roda e é sempre a última a entrar, você sempre diz, ah eu sempre ouço, ah eu tô com alguma dificuldade, mas assim que eu aliviar eu vou ajudar a Vem VTV, se pra cada pessoa que me diz isso, a gente recebesse uma ajuda, eu não estava nem falando no assunto, mas tá apertado pra você, imagina aqui pra nós, pagando tudo em dólar, exceto os funcionários, a maior parte é dólar, caro, pra chegar no mundo inteiro com boa qualidade, serviço técnico, os aparatos, tudo isso sustentados exclusivamente por boa vontade, carinho, gratidão, não tem nenhuma barganha, não tem nenhuma troca, não tem nenhum tomar lá da cá, é gente grande falando com gente grande, é hora de separar os meninos dos homens, as meninas das mulheres. Se você quiser espontaneamente contribuir, tá fácil, nunca foi tão fácil, aperte aí no botão como contribuir, clique e entre, entrou, tem duas contas, Banco do Brasil e Santander, você escolhe uma delas, transferência eletrônica, pode programar a transferência no viso, visa eletrônica, em qualquer forma de parcelamento, aí conforme você vê na setinha, na mãozinha, no indicador, no cursor, você que quer fazer uma transferência usando o PagSeguro, pode usar o PagSeguro, é um PagSeguro, por isso você pode fazer isso agora, é só clicar que vai ter todas as instruções, e os que estão fora, no exterior, podem usar o Paypal, de qualquer lugar da terra, e nos ajudarem agora mesmo. E ainda, quem mora no Brasil, vai ao banco daqui a pouco, fazer outros pagamentos, imprima o seu boleto bancário, que eu chegue lá, e faça a contribuição que você queira, para a Vem VTV. Eu não estou pedindo nada, eu só estou pedindo para, em havendo esse desejo, você faça a contribuição que você queira. O meu desejo é que você queira agora, porque você faz do seu próprio computador. Eu espero que você creia que é sincero que eu estou pedindo, do contrário, minha oração é que chegue o dia que eu não preciso falar nesse assunto, que haja outros meios de resolver isso sem a gente falar nisso. Eu não gosto, não gosto mesmo. Queria ter meios próprios, para não tocar nesse assunto. Mas, infelizmente, a gente existe nessa dependência de que é através do seu coração que a nossa manutenção acontece. Vem VTV. O canal é você.